A batalha tem sido intensa. A batalha por um bom desempenho do motor. Por um automóvel duradouro. Pelo conforto na condução. Milhões de automóveis. Milhões de lutas contra a poluição e os micro-organismos. Para fazer o trabalho como deve ser. Trabalho duro e sujo. Entre o pó, o óleo, a ferrugem. E nós fazemos isso. Filtros Wix. Em parceria com os mecânicos. Filtros Wix. Cumprem o seu trabalho.